Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão, dos sábios pompoetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim, você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor, ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim, você. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sântimo. O nosso amor está magoado, mas eu tento, dar vida, minha vida, que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. E este medo de perder você que amo, me faz tão fria e indiferente às situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, no quarto escuro do meu ego, sem resposta. Não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até a plateia contra e a favor. Aposcadores da nossa grande dor, metade amigo que aplaude e nos devora. Só mesmo o amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, no quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Hoje, eu queria simplesmente não acreditar, em tantas loucuras que eu fiz ao te amar. Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão. Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar. E pergunto o que foi feito de tanto amor, me deu um motivo, pois preciso entender. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei, e fechei as portas do meu eu, pra não sofrer. E pintei um quadro com o pincel da ilusão, tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci. Só levei porrada, só então que aprendi, ser indiferente e agir como um amadão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei, e fechei as portas do meu eu, pra não sofrer. E pintei um quadro com o pincel da ilusão, tatuei você pra sempre dentro do meu coração. E pintei um quadro com o pincel da ilusão, tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Um dilema tão grande, de renunciar, são conflitos, conflitos que vi no olhar. O meu corpo adormece, o sorriso estremece, ao te tocar. Madrugadas que chegam, pra me assustar, por favor, esse medo de não te encontrar. Só eu sei que os meus olhos irão enxergar, através dos céus. Para a canha, para a canha, para a canha, deixa a palavra a Deus, por mim. Saiba que o amor é criança e precisa de nós. Deixe que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Deixe que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Deixe que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Por esse medo de não te encontrar, só eu sei que os meus olhos irão enxergar, através dos céus. Para a canha, para a canha, para a canha, deixa a palavra a Deus, por mim. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Deixe que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Quem já nem se lembra dos grandes boleros, persíguia. Cravo, esmela, pela meia luz, e um papo sussurrado assim. As mulheres se batam rosa-choc, homens decididos. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Saiba que o sol nos enxugue pra sempre, um pranto. Amor dos velhos tempos, felizes no passado. Deu tanta saudade, vem que dorme em mim. Amor dos velhos tempos, felizes no passado. Deu tanta saudade, vem que dorme em mim. Amor dos velhos tempos, felizes no passado. Deu tanta saudade, vem que dorme em mim. Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando. A paixão dentro do meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, Deus. E o que responde a este amor? Somente uma vez. Solta minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isto passa, a saudade mata. Solta minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou uma loucura? A raiva e prazer. Todos os acordes desta canção. Se tornaram mágicos, pra minha saudade. Sabe como anda o meu coração? Estão atrevido, dividido, inibido, esperando você. Solta minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isto passa, a saudade mata. Solta minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou uma loucura? A raiva e prazer. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou uma loucura? A raiva e prazer. É um misto de ternura. 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 Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim. Fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim e você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem os fins. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim e você. Quero cicatrizar, dentro de mim e você. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo, é no corpo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato do sul, eu sinto o peito despedaçado O franto rola depressa no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Procurei na estrada por grandes amores Procurei na estrada por grandes amores Mas pintei meus sonhos com as nossas flores Te sondei, chorei, te vi buscar amores Somos dois em um perdido em nossas flores Te busquei tentando achar meus sentimentos Quero um só momento Mas pintei meus sonhos com as nossas flores Se está feliz ou não Por que não, talvez sim, eu não sei Quem diz é o coração Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Sem saber, sem saber, se esta noite Será que está feliz? Eu não estou sozinho de você, sei tudo Uma palavra basta pra girar meu mundo Você está tão belo, deixe eu te olhar Mas agora é tarde pra te acompanhar Te busquei tentando achar meus sentimentos Como está o que faz com quem sai? Se está feliz ou não Se está feliz ou não Por que não, talvez sim, eu não sei Quem diz é o coração Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Sem saber, sem saber, se esta noite Será que está feliz? Como está o que faz com quem sai? Se está feliz ou não Por que não, talvez sim, eu não sei Quem diz é o coração Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Sem saber, sem saber, se esta noite Será que está feliz? Será que está feliz? Como está o que faz com quem sai? Se está feliz ou não Por que não, talvez sim, eu não sei Quem diz é o coração Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Mas guardo só pra mim Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Eu não vou conseguir dormir Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz? Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Está no meu pé A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir Eu não consigo dormir Se você estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Está no meu pé A me machucar Se você sentisse o que eu sinto Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Está no meu pé A me machucar Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Está em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Está de novo A tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prada Em coito Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo Do teu corpo Desgrama E desgrama Meu peito Me deixa retado E cheio E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Prada Em coito Que bate E desmonta E desmonta E desmonta Bata, bata é o nome de ritmo que se dança no ar no meio das células. Agora eu quero que todos vocês cantem e dão esse ritmo do Bata, bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do Bata, bata é o nome de ritmo do Bata. Bata, bata é o nome de ritmo do 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 Bata é o nome de ritmo Esqueça tudo Eu pensei Que eu também errei Mas quero que você Esqueça tudo Depois daquele triste adeus Minha alegria terminou Eu sinto falta de você Nem dá fim à minha dor Eu pensei Que eu também errei Mas quero que você Esqueça tudo Eu pensei Que eu também errei Mas quero que você Esqueça tudo Não posso mais viver Mais longe de você É grande o meu sofrer Quero que volte Quero que volte Quero que volte Pra mim Eu vencei E eu também errei Mas quero que você Esqueça tudo Eu vencei Que eu também errei Mas quero que você Esqueça tudo Eu vencei Que eu também errei Mas quero que você Esqueça tudo Eu também errei Eu também errei Eu também errei Não vim aqui pra lhe pedir perdão Nem dizer de quem foi a razão Vim confessar o meu amor E seja como foi, estou na solidão Você decide como bem quiser Você é livre para me dizer Que já não quer continuar Eu sei que vou chorar, mas vou compreender A solidão na minha vida é um astuto Eu tenho isso comigo E sei que não vai mudar E se você só me quiser apenas como amiga Eu sei que vou chorar Mas tenho que aceitar Porque a solidão mora comigo Já fez abrigo no meu coração Porque a solidão mora comigo Já fez abrigo no meu coração E você só me quer dizer Porque a solidão mora comigo Você também quer dizer Eu sei que vou chorar Eu sei que eu sei que eu estou Eu sei que eu estou Eu sei que você é feito Eu sei que eu sei A CIDADE NO BRASIL Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Oito segundos em cima de um touro prazo Ouvindo o povo, gritando, é campeão Senti o povo todo arrepiado Ele é assim, nasceu pra ser pião Mas meu amor não chora que eu tô chegando Pro teu abraço e teu carinho gostoso Ai meu amor não chora, não chora, não Toda vez que eu vou embora deixo aqui meu coração Ai meu amor não chora, não chora, não Toda vez que eu vou embora deixo aqui meu coração Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Ele não sabe que um homem também chora Quando a saudade bater no seu coração Não tem valente que me tire do roteiro Não tem valente que se aguente nessa rua Ninguém resiste ao fogo de uma paixão Ai meu amor não chora que eu tô chegando Pro teu abraço e teu carinho gostoso Ai meu amor não chora, não chora, não Toda vez que eu vou embora deixo aqui meu coração Ai meu amor não chora, não chora, não Toda vez que eu vou embora deixo aqui meu coração Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Chonado eu tô, chonado, chonado e meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Chora meu peito, chora do chora de meio, mas não tem amor no mundo e me tire do roteiro Chora meu peito, chora do chora de meio, mas não tem amor no mundo e me tire do roteiro Chora meu peito, chora do choro 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 Chora do choro Chora meu peito, chora do choro Chora meu peito, chora do choro 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 A estrela do oriente Puxo sempre do judeu Vai pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Puxo sempre do judeu Vai pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu Vai pra avisar os três reis santos Quando souberam viajaram sem parar E cada um trouxe um presente Do menino Deus saudável Vai pra avisar os três reis santos Esse sântico ranchinho Passou a estrela da cria E visitou todos os presentes Onde o menino do dia Esse sântico ranchinho Passou a estrela da cria E visitou todos os presentes Onde o menino do dia Passou a estrela do dia Quando amanhece o dia no meu sentão Parece que a natureza tem coração Quando amanhece o dia no meu sentão Parece que a natureza tem coração A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha Bem perto o cantar do lente de uma corinha A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha Bem perto o cantar do lente de uma corinha Quando é noite de rua A tristeza me vem São saudades de um grande amor E muito longe vai A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha Bem perto o cantar do lente de uma corinha A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha Bem perto o cantar do lente de uma corinha Quando é noite de uma corinha A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha Bem perto o canjeiro dos cimos da cacalinha E muito longe vai A tarde o canjeiro dos cimos da cacalinha Pra lucidez me dá um tempo Não tá legal Sem cor, sem sal A gente é dois, não é casal De pedra e cal Eu não aguento Eu avisei Como eu falei Você virou, falhei, chorei Também errei Não tem saída Pra que insistir Se vai ruir Se é bem pior O que há de vir e consumir Com a nossa vida Agora vai ser Preciso esperar um pouco Pra suportar o mundo Agora esperar que a água clareie um pouco Pra analisar o fundo De tudo De tudo Volte amanhã E tanto faz Volte pra casa Volte atrás Não volte mais Desapareça Vai aprender Vai aprender Vai renascer Vai engatear Com o meu bebê Pra conviver Com essa cabeça Agora vai ser Vai ser Preciso esperar um pouco Pra suportar o mundo Pra suportar o mundo De tudo De tudo De tudo Com a nossa vida Não volte mais